Pai, obrigado pela tua graça, o que nós acabamos de declarar, te amo, te amo, te amo, meu coração para sempre é teu. Nós sabemos, Senhor não Pai, que o homem não pode tomar uma decisão de amar algo. O homem não pode tomar a decisão, Senhor não Pai, de sentir profundos desejos, anseios, deleite em algo. Então, Senhor não Pai, isso tem que ser criado em nós por ti, é isso que tu fizeste ao derramar o teu amor em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós, como a dádiva, Senhor não Pai, número um, que Cristo comprou para nós, ele foi para a cruz, para a sua hora, e a primeira dádiva que chega a nós, é o Espírito Santo. Ele disse, quando for, eu enviarei o Espírito, e o Espírito Santo, Senhor não Pai, nos regenera, habita em nós, e quando ele faz isso, o teu amor, na própria pessoa do Espírito Santo, o Deus é derramado em nossos corações, ternura, deleite, esse Espírito Santo, Senhor não Pai, que é derramado em nossos corações, e o teu amor é derramado pelo Espírito Santo em nós, esse amor é tão grande, que ele começa, Senhor não Pai, a produzir, Senhor não Pai, afeições, paz, gozo, alegria, frutos, frutos, todas as coisas, Senhor não Pai, fluem do Espírito Santo, que nos foi dado, e foi dado, porque, foi pago um preço infinito, para que nós, homens, oh Deus, mortos em nossos delitos e pecados, pudéssemos ser habitados pelo próprio Deus, tu e o teu filho, habitam em nós, na pessoa do Espírito Santo, tu e teu filho amado, fazem morada em nós, na pessoa do Espírito Santo, nada mais é impossível, nós não pregamos, Senhor não Pai, um evangelho desprovido, Senhor não Pai, de poder infinito, nós, Senhor não Pai, nunca falamos aquilo que os homens podem fazer, nós não acreditamos nos que os homens podem fazer, não acreditamos no homem, Senhor não Pai, construindo uma sociedade de paz, não acreditamos, Senhor não Pai, nos homens construindo uma sociedade, Senhor não Pai, oh Deus, que leve os homens, Senhor Deus, a descanso, e paz, porque, essas coisas não existem no homem natural, Deus, e nem nas estruturas, e nem nas ideologias, ou nas filosofias que ele possa criar, teu filho disse, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, o único alívio que há para a alma humana está em teu filho, mas mais do que isso, ele disse, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, ela está além deste mundo, ela está, Senhor não Pai, a nossa paz está sentada à tua destra, a nossa paz, Senhor não Pai, é eterna, a nossa paz, é a paz do teu filho, não é uma paz que ele dá, é a minha paz vos dou, a paz que ele tem, que tu tens, eternamente, não tem nada a ver com o tempo, não tem nada a ver com nossa biologia, Deus, não houve nenhuma transformação biológica em nós para termos a paz, quando ele disse, a minha paz vos dou, ele está falando daquela paz espiritual, eterna, quando não existia mundo, quando não existia nada físico, quando não existia, Senhor não Pai, Senhor não Pai, Senhor não Pai, nada a não ser tu mesmo, e ele disse, para que a minha alegria esteja neles, e a alegria deles seja completa, é por isso que o teu Espírito está em nós, Deus, para operar todas essas coisas, e nós, Senhor não Pai, temos crescido nessas coisas, de um grau de glória, para outro grau de glória, ainda, Senhor não Pai, não somos o que seremos, mas um homem vivo em Cristo, é muito diferente do que ele foi, ele é muito diferente de um homem natural, ah Deus, há recursos, recursos sem fim, ele tem olhos para contemplar o amor, do teu filho, altura, largura e profundidade, e nós queremos fazer isso, junto com todos os santos, junto com todos aqueles que foram, os comprados pelo sangue do teu filho, que nós possamos fazer isso nesta noite, para tua glória, e para nossa alegria, paz e descanso, nós te pedimos em nome de Jesus, amém, eu queria meditar hoje, a noite, em João, capítulo 1, de 9 a 14, que diz assim, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem, que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus, não o receberam, mas a todos quantos, o receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, do homem natural, nem da vontade do homem, mas de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e isso é a vida eterna, como nós vimos hoje de manhã, e vimos, a sua glória, como a glória, do unigênito do pai, cheio de graça, e de verdade, o que nós estamos fazendo, queridos, nós temos, olhado, para a palavra de Deus, principalmente no livro de João, como pontapé, inicial, porque nós falamos, a partir do credo apostólico, como aquilo que é mais básico, o credo apostólico, tem o básico, do básico, do básico, não está, próximo, por exemplo, da confissão de fé, de Westminster, apesar de que lá, no catecismo, de Westminster, tem lá, o que é, a oração, que Jesus ensinou aos discípulos, tem os dez mandamentos, e tem o credo, apostólico, ele é o básico, do básico, do básico, mas o que nós temos visto, é que sem um vocabulário, mesmo esse básico, do básico, do básico, não significa nada, então o que nós estamos fazendo, é, a construção, de um vocabulário básico, porque você vê, que sem um vocabulário básico, nós temos visto, nem, essa coisa básica, pode ser compreendida, você realmente não pode se mover, em um campo, sem conhecer as palavras, e os termos, daquele campo, conhecer de verdade, domingo passado, usei, como exemplo, as nuvens, há pessoas, que vão olhar, para as nuvens, e vão ver mil coisas, por quê? porque ele conhece, a respeito, das nuvens, os nomes, os termos, então ele pode ver, as diferenças, ele pode ver, as diferentes nuvens, as diferentes, configurações, ele pode olhar para o céu, e ver um mundo de coisas, mas uma pessoa, que não tem o vocabulário, ele não consegue ver, nós, temos visto, como premissa, que não apenas, sem o vocabulário, você não sabe expressar, mas é que você vê menos, você só vê nuvem, é tudo mais ou menos igual, porque, como você não tem o vocabulário, a tua capacidade, de ver, também é totalmente, afetada, eu lembro, que na quinta-feira, se eu não me engano, eu falei a respeito de árvores, de você andar na floresta, como você não conhece botânica, se você andar na floresta, você, tudo é árvore, então um mundo, de coisas maravilhosas, para serem observadas, você não consegue, não é, porque, há, dezenas de árvores diferentes, com características diferentes, de uma espécie, às vezes aquela espécie, tem várias e várias, mas você não sabe, então você anda na floresta, e tudo parece árvore, mas, alguém, é, é, que conhece botânica, ele pode andar na floresta, e ficar encantado, com a diversidade, com a diferença, ele pode olhar para cada árvore, e pensar, em quão incrível aquela árvore é, quantos anos, elas, elas vivem, quão profundo, vai as raízes, daquele tipo específico, assim, é um homem tomado, pelo vocabulário correto, quando ele olha, por exemplo, quando a gente vê hoje de manhã, para a vida eterna, ele tem, ele tem um mundo, para observar sobre a vida eterna, é grande, captura o seu coração, sua mente, sua imaginação, de tal maneira, que quando comparada com outras coisas, as outras coisas, são pequenas na vida, a vida está cheia de problemas, mas, ele tem a vida eterna, ele tem a sua mente, não é, ele pensa, nessas coisas, ele está maravilhado, o homem natural, não está vendo nada daquilo, não é, é como, aquela pessoa na floresta, outro dia, eu assisti, em vídeo, sei lá, eu já assisti um monte de vezes, o resgate do soldado Ryan, e é um filme, que fez sucesso, porque, principalmente, os 20 primeiros minutos do filme, é muito autêntico, no sentido, de que, pela primeira vez, eu acho, em filme, eles fizeram você se sentir, não vendo, uma batalha, não vendo, por exemplo, a batalha ali, o desembarque da Normandia, as câmeras estão em uma posição, que você parece estar, na batalha, você sente os tiros, você sente as pessoas, que estão sendo baleadas, você sente, é, a adrenalina, porque, as câmeras estão no meio da ação, como se você estivesse lá, em primeira pessoa, então, é um filme incrível, mas eles, como se continua vendo o filme, eram apenas, soldados, comuns, alguns, que antes da guerra, nem eram soldados, não é, o, o, o capitão deles, daquele grupo, que vai resgatar o Ryan, era um professor de história, e, mas você vê que eles ali, treinados, tem toda uma terminologia, então, quando eu vejo o filme, você vai ver que há todo tipo, de termos, que você não sabe o significado, que eles estão falando, há vários tipos, de equipamentos, de manobras, há várias coisas, no diálogo deles, que eu não sabia, o que significava, que eu ficava, prestando atenção, mas, é, eu não tinha o vocabulário, para, compreender, todas as coisas, e ver, todas as coisas, que eles estavam conseguindo ver, é, a olhar, para determinado terreno, não, eles viam coisas, viam perigos, viam coisas, que eu não via, eu não tinha o vocabulário, e quando um falava para o outro, algo, o outro também já via, mas eu continuava não vendo, não tinha o vocabulário, então, muitas vezes, eu me perdia, não, eu não sabia, sobre o que eles estavam falando, de verdade, então, não há nenhum campo, de pesquisa, no mundo, é, nenhum campo, de aprendizado, onde você não tem que ter, terminologia, e vocabulário, saber exatamente, é, isso abre os teus olhos, para ver, é, coisas que você, jamais veria, olhando para o céu, para, andando na floresta, ou num, recife de corais, então, quando se trata da área, da, da verdadeira, fé, bíblica, da verdadeira espiritualidade, você precisa saber, o que significa os termos, profundamente, é por isso, que quando você passeia, você passeia, maravilhado, encantado, e, você é capturado, pela beleza de Deus, manifesta, em Cristo, assim, e, a gente, começou, então, no domingo passado, é, creio, já que eu credo, com essa, creio, em Deus Pai, nós, meditamos, sobre, seis características, da fé, verdadeira, e, depois, creio em Deus Pai, todo poderoso, na quinta-feira, nós, olhamos, o fato, é, de que você, precisa manter, essas duas coisas juntas, mas, é impossível, mantê-las juntas, a não ser, Cristo, pode manter, essas coisas juntas, Pai, e Deus, todo poderoso, parecem, que elas, não podem estar juntas, mas, como Jesus, tem, belezas, paradoxais, e, coisas, dispares, nós, vemos, Jonathan Edwards, dizendo, que, se não fossem, Cristo, elas, seriam impossíveis, estarem juntas, ele, acaba, nos dando, uma compreensão, porque, ele, é a imagem do Pai, dessas, belezas, que, parecem, que, não podem estar juntas, se não fosse por Cristo, Deus, como um Pai, amoroso, e, como Deus, todo poderoso, justo, e, santo, e, hoje pela manhã, nós, olhamos, para a parte final, do credo, porque, como nós, a próxima coisa, que vai vir, é, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, antes de chegar em Jesus Cristo, nós queremos ver, as duas coisas, que Jesus Cristo fez, mais essencialmente, para quando nós olharmos, para Jesus Cristo, entendermos melhor, então, é, há duas coisas, no final do credo, na parte, que é sobre o Espírito Santo, é, que, nós, resolvemos falar, hoje, hoje pela manhã, diz assim, na parte final do credo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna, nós, vimos hoje pela manhã, tu, me deu poder, para dar a vida eterna, a todos aqueles, que tu, me deste, e hoje, nós queremos olhar, a outra coisa, as duas coisas, que Jesus, a gente viu, como Jesus, tudo que ele fez, foi para dar a vida eterna, ele chegou a hora, e ele disse, que, aquela hora, era a hora, é, que possibilitava, ele dar a vida eterna, a todos aqueles, que o pai deu a ele, tudo que ele fez, era para dar a vida eterna, um cristão, tem a vida eterna, ou não é cristão, e a vida eterna, é definida naqueles termos, que nós vimos hoje, mas aqui também diz, na remissão dos pecados, Jesus vem, para nos redimir, do pecado, e nos dar a vida eterna, então, pela manhã, nós olhamos a vida eterna, agora, nós queremos olhar, nessa construção, do vocabulário, a partir do credo, que é o básico, do básico, do básico, é, pecado, não é, 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 é uma palavra, problemática, não é, é, se, nós tivéssemos que pensar, em quatro palavras básicas, para o vocabulário, se você falasse, fala quatro palavras, que são as mais básicas, mais importantes, para compreender, a essência da fé cristã, eu diria que é Deus, nós vimos, pecado, salvação, e fé, não é, e, os puritanos, falavam muito, a respeito, desse essencial, básico, da mensagem cristã, usando esses termos, Deus, pecado, salvação, e fé, a compreensão, real, dessas coisas, dessas quatro, palavras, então, pense nisso, a única, é, dessas coisas, que eu diria, que se torna mais, complicada, em nossos dias, ainda, do que já, já é difícil, como nós vimos, olhando para a fé, e para Deus, não é, é, é pecado, porque o humanismo secular, não existe pecado, não é, queridos, existe, é, disfunção, existe, trauma, alma, existe, todo tipo, de problemas, psicológicos, mas, não existe pecado, é, nós, vivemos, uma sociedade, que queria, banir o pecado, muitos, homens, mesmo, seculares, estão, é, vendo, como problemático, isso é, aqui está o porquê, então, de ser, problemático, é uma espécie, de razão intelectual, e prática, não é, é, aqui, a maioria das pessoas, modernas, contemporâneas, fica presa, entre essas duas coisas, eles, o desejo, do, do, do coração, do homem, e no humanismo, é, banir, totalmente, o pecado, tudo, vai ser algo, que precisa de um tratamento, de uma terapia, é, alguma disfunção, não é, pecado, porque, como eu disse, é, o liberalismo teológico, por exemplo, no início, no final do século XIX, é, ele tirou tudo, o que é realmente, é, sobrenatural, do evangelho, propiciação, expiação, a, Deus propiciar a sua ira, vida eterna, regeneração, todas essas coisas, nascer de novo, tirou tudo isso, ficou o que, boas obras, e essas coisas, que o homem natural pode fazer, sem nada disso, e, então, por um lado, há um consenso, é, de que, a sociedade, há cem anos atrás, um pouco mais de cem anos atrás, é, achou que, era possível construir uma sociedade, sem um conceito de pecado, no final do século XIX, havia um tipo de consenso crescente, de que seríamos capazes, de nos livrar totalmente, da ideia do pecado, isso, continuou, até hoje, e na verdade, inundou, até o evangelho, né, você vai ver um monte de pessoas, que se dizem cristãs, explicando o pecado, em termos de disfunção, ou de desequilíbrio, bio, químico, mas a Bíblia chama só de pecado mesmo, e, quando a Bíblia chama algo de pecado, aquilo é só pecado mesmo, não adianta você tentar, dar uma outra explicação, para o pecado, porque o pecado, é pecado, não é, e, quem decide isso, não somos nós, é Deus, mas havia, no final do século XIX, 1899, enfim, havia um tipo de consenso crescente, a partir da Europa, e que agora forma, o pensamento ocidental, de que nós seríamos capazes, de nos livrar totalmente, da ideia de pecado, e é o que nós estamos tentando, por exemplo, Clarice Darrell, que foi um advogado americano, que ficou conhecido, por ter defendido, ele morreu em 1938, em 1955, 1857, desculpa, ele ficou conhecido, por ter defendido, dois adolescentes, que assassinaram, que eram assassinos, Leopold e Loeb, ele defendeu esses dois meninos, que tinham cometido, esse assassinato, e também depois, ele defendeu, outra pessoa importante, ele foi se tornando, uma figura muito importante, o Leopold e o Loeb, eles mataram, Bob Franks, que tinha 14 anos, e ele também defendeu, John T. Scopes, não é? E, no, no processo, ele, o, quem estava fazendo a acusação, era um, era um, cristão, e, em 1902, ele fez um discurso, muito famoso, em Chicago, e, ele diz assim, esse advogado, humanista, ele diz assim, não existe crime, não como a palavra, é geralmente entendida, ele que tinha, defendido, criminosos, assim, de crimes, que se tornaram famosos, não existe crime, não como a palavra, é geralmente entendida, ele diz, não existe uma pessoa, em nenhuma prisão, que esteja lá, porque merece, qualquer pessoa, que cometer um crime, qualquer pessoa, que esteja na cadeia, está lá, porque não pôde evitá-lo, devido, às circunstâncias, fora do seu controle, pelas quais, não é de forma nenhuma, responsável, o que é responsável, ele está dizendo, é, os processos, biológicos, o ambiente, em que ele foi criado, enfim, e, o que ele estava dizendo, é, olha, nós somos pessoas modernas, isso, você vê em 1902, nós somos pessoas modernas, nós percebemos, que se as pessoas, fazem coisas ruins, não é realmente, culpa delas, não é porque elas são mais, não, 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 ou tem a ver, com a biologia, evolutiva, ou seja, o homem, tem vários processos, bioquímicos, biológicos, estão se ajeitando ainda, porque está evoluindo, então, ou tem a ver, com a biologia evolutiva, ou sua composição genética, ou tem a ver, com os maus sistemas sociais, ou má educação, ou problemas psicológicos, e assim por diante, você vê, nós, parece que esse homem está falando hoje, mas ele está fazendo um grande discurso famoso em Chicago, na Universidade de Chicago, em 1902, mas depois disso, o que aconteceu? Atrocidades como o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, e a primeira, genocídios, levaram muitos intelectuais, mesmo não cristãos, a pensar que alguma coisa está errada com o ser humano, que essas explicações, não conseguem explicar o que o ser humano é, por quê? Porque se você diz que as pessoas, que fizeram aquelas atrocidades, se você falar que o Holocausto não puderam fazer nada, que aquilo era só um problema bioquímicos, psicológicos, ou de criação, você vai ter que dizer que elas não são moralmente irresponsáveis, mas como é que você vai viver num mundo, onde você diz que quem faz o Holocausto, não é moralmente irresponsável, isso banalizava alguns pensadores, mesmo seculares, chegaram à conclusão, o sofrimento das pessoas que foram vítimas, por exemplo, seis milhões de judeus foram mortos, você vai dizer que aquilo é só porque as pessoas, tiveram uma criação errada, problemas psicológicos e bioquímicos, como? Então, por exemplo, um intelectual da Universidade de Colômbia, um professor lá, Andrew Delbanco, ele está hoje com 68 anos, e é professor de estudos americanos na Universidade de Colômbia, ele é autor de vários livros famosos, inclusive, O que era, é e há de vir, que foi lançado, por exemplo, em 2012, e ele diz assim, e eu acho que é muito típico, ele diz, apoiar acidente ou circunstância como conceitos adequados para explicar o mal humano, é abrir mão da possibilidade de significado na experiência humana, porque uma explicação circunstancial nunca pode ser adequada à realidade do mal no ser humano, você viu o que ele está dizendo, é o que eu acabei de dizer, ele está dizendo que se você se livrar da ideia do pecado, e se você disser, bem, essas pessoas não podem evitar, isso aí é problema psicológico, isso aí é disfunção, isso aí é problema sociológico, isso aí é biologia, quer dizer, se você tira tudo que é espiritual, e você explica o homem só a partir do materialismo ateísta, como é o que nossa cultura faz, se você tirar a responsabilidade moral, não haverá, Andrew Delbanco, que não é cristão, não está dizendo lá na Universidade de Colômbia, não haverá sentido na existência humana, porque você não pode dizer, ele diz, isso é justo e isso é injusto, você nunca vai poder dizer, você não pode fazer isso, por que eu não posso fazer isso? As pessoas estão dizendo para as pessoas assim, olha, cuidado para você não contaminar as pessoas mais velhas com o coronavírus, alguém vai dizer, por quê? Porque é errado, é errado você expor essas pessoas a possibilidade de morte, por que é errado? Isso é evolução, quem disse que isso é errado? É isso que Andrew Delbanco está dizendo, ninguém pode dizer que algo é errado, não há possibilidade da existência humana, porque você não tem mais nenhuma base, você tirou tudo, você não tem, veja, se você se livrar da ideia do pecado, você vai banalizar o sofrimento, você vai banalizar o egoísmo, que por exemplo, expõe as pessoas a morte, você vai banalizar a própria ideia da injustiça, isso está errado, está errado por quê? Você não pode, no entanto, apesar de, por um lado, as pessoas perceberem que a ideia do pecado, e o mal humano, você não tem como ter uma visão de uma experiência de vida verdadeira, sem uma ideia de pecado, as pessoas não querem o pecado, elas ficam entre a cruz e a espada, assim, se você põe a ideia de pecado, vai trazer um monte de coisas que ele não quer, mas se você tirar a ideia de pecado, também, ele não tem mais base para mais nada, para nenhuma afirmação que faça a experiência da vida humana, ser valiosa, fundamental, então, apesar disso, nós temos que olhar para esse drama, no coração de homens assim, que, vem, que é impossível, não haver, ou negar, a maldade, no coração do homem, da sociedade, e banalizar toda a ideia de injustiça, porque não existe nada disso, na experiência meramente humanista, quando o humanista diz que uma coisa é errada, ele está roubando a visão do cristianismo, porque a base que ele acredita, não acredita nisso, não dá base para formular isso, agora, ao mesmo tempo, homens como Delbanco, ou como outros pensadores importantes, não gostam, dizem que, sem a noção de pecado, você não pode realmente viver, e ter uma sociedade, a não ser uma coisa doentia, e má, negando o mal, mas, ao mesmo tempo, eles não gostam da palavra, porque eles pensam ser desumanizante, eles pensam, e, que quando você usa a palavra pecado, e às vezes isso acontece, quando, por exemplo, um cristão usa a palavra pecado, o que ele está dizendo é o seguinte, eu sou melhor do que você, não é, quando na verdade, os cristãos estão dizendo o contrário, não é, os cristãos, a pior, a coisa mais leviana, é acusar um cristão, é de hipocrisia, porque o cristão, é a única pessoa no mundo, que diz, eu sou perdido, e preciso desesperadamente, de um salvador, em mim, como Paulo diz, não habita bem nenhum, na minha carne, todo bem, agora flui, de Deus, então você vê, a última coisa, que você podia acusar Paulo, é de dizer que ele era bom, que ele era melhor, o cristão não faz isso mais, a noção da palavra pecado, muitas das vezes para o mundo, por causa de, da não compreensão, dos próprios cristãos, do que é o pecado, dá a ideia de que, você é pecador, parece que eu, sou melhor, você está perdido, porque é pecador, eu estou salvo, porque eu abandonei, os meus pecados, e, então eu sou melhor que você, então eles não gostam, você vê que mesmo, agora, uma grande parte, de pensadores importantes, que vem, sem o pecado, você não tem como explicar o homem, ao mesmo tempo, eles têm dificuldade com a palavra, com a palavra em si, e aqui Jesus está falando, a respeito disso, João, sobre a universalidade do pecado, e a essência do pecado, ou seja, o vocabulário do pecado, quando, é, o credo diz, eu creio na remissão, dos pecados, nós, se não soubermos exatamente, o que é pecado, toda a ideia maravilhosa, e grandiosa, da remissão dos pecados, você vai, e é, por isso, que cristãos, agora, tem, conceitos, de pecado, que na verdade, não são mais pecados, são meramente, é, problemas, que o humanismo, dá, outro nome, então, a universalidade do pecado, olha para o versículo 10 e 11, é, eles parecem ser só uma repetição, no versículo 10 diz assim, ele veio ao mundo, e o mundo não o reconheceu, ou o mundo não o conheceu, no versículo 11, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, parece que ele só está falando a mesma coisa, com palavras diferentes, ele, é, veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, parece que João está falando a mesma coisa, só para dar ênfase, e, é, eu, posso dizer que as primeiras vezes que eu li isso na minha vida, foi o que eu achei, ah, ele veio para o mundo, e o mundo não o reconheceu, e ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, ele está falando a mesma coisa, de maneiras diferentes, ele estava apenas dizendo, algo para dar ênfase, ele veio a nós, e nós o rejeitamos, mas não, não é, aqui ele está falando de dois grupos diferentes, quais são esses grupos, o mundo, significa os gentios, o mundo, significa todas as diferentes pessoas, diferentes religiões, diferentes culturas, que compõem o mundo inteiro, ele veio para o mundo, e o mundo, não o conheceu, mas, quando diz ele veio para o que era seu, quem, quem é, é sua própria comunidade, eram aqueles que estavam esperando ele vir, há muitos séculos, são as pessoas que acreditavam em Gênesis, Exo, Levítico, Números, Isaías, Salmos, esses eram os seus, eles não eram como o mundo, que apesar de ter sido feito por Deus, por ele, não tinham nenhum conhecimento dele, eles eram os seus, mas os seus também, que tinham esse conhecimento, de Gênesis, Amalaquias, não o conheceram, são as pessoas que, são boas, moralmente, perto, do resto do mundo, Israel, eles tinham uma vida, moralmente, muito melhor, do que o mundo pagão, no seu paganismo, galopante, eles oravam, para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus, que nós estamos orando, nesta noite, chegando a ele, o que João está dizendo, sobre esses dois grupos de pessoas, que todos eles, perderam Jesus, todos eles, igualmente, não viram, que ele era, o Messias, que ele era, o próprio Deus, os pagãos, não viram, a gente estava todo dia, olhando, a morte de Jesus, na cruz, e quem estava lá, quem estava lá, não eram os pagãos, eram os romanos, eram Pilatos, mas também eram os judeus, eram os sacerdotes, os sub-sacerdotes, os judeus, todo mundo, todo mundo perdeu, o que João está começando, dizendo o seguinte, não há diferença, você vê, os que conheciam, de Gênesis, a Malaquias, não receberam também, aqueles que conheciam, tudo que a Bíblia dizia, não receberam, aqui estão as pessoas, com a verdadeira, revelação de Deus, e aqui estão as pessoas, pagães, com as próprias ideias, de Deus em sua mente, todas elas, foram feitas, por Cristo, por Jesus, isso, isso é algo que a Bíblia diz, mais e mais, como Paulo coloca em Romanos 3, 23, que diz, não há nenhuma diferença, porque todos pecaram, e destituídos, estão da glória de Deus, por que ele está dizendo que não há diferença, porque as pessoas achavam, que havia uma diferença entre os judeus, que conheciam a Bíblia, que tentavam obedecer aos dez mandamentos, que tentavam fazer, sabe, e as pessoas achavam, que havia uma diferença, entre os judeus, e o mundo pagão, porque o mundo pagão, vivia naquela, naquele paganismo, o culto deles, tinham que orgia, e sexuais, já Israel, estava num nível, totalmente diferente, mas Paulo está dizendo, em outras palavras, pessoas morais, imorais, religiosas, ou pessoas, com falsas religiões, do paganismo, nenhuma religião, aquele que não tem religião nenhuma, aquele que não acredita em nada, aquele que abraçava, sei lá, são todos, absolutamente, destituídos da glória de Deus, é por isso que Paulo começa dizendo, não há diferença, eles estão na mesma situação, moral e espiritual, o pecado reinou, o pecado abundou, eu sei que no mundo do humanismo secular, não existe pecado, mas, eu não vivo nesse mundo, eu vivo no mundo de Deus, o seu status moral, espiritualmente, diante de Deus, é o mesmo, dos judeus e dos pagãos, qual era o status moral, dos judeus? Você podia olhar para a vida deles, e achar que era muito diferente, do mundo pagão, do pessoal que adorava lá em Éfeso, Diana, e as pessoas que adoravam, todos aqueles deuses, você podia achar muito diferente, mas Paulo está dizendo assim, qual o status moral e espiritual, diante de Deus, o mesmo, não há diferença, todos pecaram, todos estão destituídos, não é que eles têm problemas, evolutivos, problemas belquivos, eles pecaram, eles estão destituídos, da glória de Deus, não, é, um grupo, não está numa situação, um pouco melhor, então, em alguns capítulos, a frente, João vai nos, mostrar, logo no capítulo 3, exatamente isso, quando Nicodemus, chega até ele, Nicodemus, é uma das pessoas, mais admiráveis da Bíblia, é, você já notou muitas vezes, nos evangelhos, que você tem pessoas quebradas, você sabe, os cobradores de impostos, igual Mateus, e, é, tantos outros, que vão aparecendo, na história, como Zaqueu, e as prostitutas, e por outro lado, você tem os fariseus, e você tem essas pessoas religiosas, mas eles são tacanhos, eles são legalistas, então, você vê que, alguém não está, nem num grupo, nem no outro, que é Nicodemus, primeiro de tudo, Nicodemus era, por assim dizer, um vencedor na sociedade, ele era um líder, ele era intelectual, respeitado intelectualmente, pela cultura dele, ele era educado, ele era rico, em segundo lugar, ele era uma pessoa, incrivelmente moral, ele, em tudo, tentava, obedecer os dez mandamentos, ele estava muito longe, do que um pagão era, se havia algo longe, era um pagão de Nicodemus, ele era um estudioso da Bíblia, e ele era totalmente, escrupuloso, em sua moralidade, mas aqui está, o que há de tão interessante, sobre ele, na Bíblia, se você ler o capítulo 3, em algum momento, você vai ver Nicodemus, ele vem, ele está tentando abrir um diálogo com Jesus, ele percebe, diferente dos outros fariseus, outros líderes religiosos, ninguém queria conversar com Jesus, os outros religiosos, eles foram ameaçados, por Jesus, eles se sentiam ameaçados, por Jesus, porque, eles tinham medo, de perder o poder, de perder a influência, eles viam em Jesus, uma ameaça, a liderança deles, em Israel, e eles foram, se sentirem ameaçados por Jesus, porque eles não gostavam, das novas ideias, que Jesus estava, trazendo, então, aqui está um cara, que é um tremendo sucesso, ele é capaz, ele é decente, ele é moral, apesar disso tudo, ele não é como os outros fariseus, ele, ele é muito, muito melhor, do que aquelas pessoas, aos nossos olhos, porque você vê, ele queria ouvir Jesus, ele percebe que Jesus, tinha algo, que ele não tinha, e o que Jesus disse para ele, Jesus não disse, olha, você já está em um nível muito bom, com mais algumas coisas, que eu vou falar para você, você já vai chegar, perto do que você deve ser, porque você já está, Nicodemos, você é muito melhor, do que as prostitutas, do que os cobradores de impostos, mas você também é muito melhor, do que os fariseus, porque você tem, as coisas boas, deles sem ter as coisas piores, e você tem, uma vida moral, decente, diferente, dessas outras pessoas, mas, não foi isso que Jesus disse para eles, Jesus disse para Nicodemos, assim, essa pessoa, tão incrível, ele disse assim, é necessário, você nascer de novo, você precisa da vida eterna, como nós vemos de manhã, não te maravilhes, de ter, de ter dito, necessário, vos é nascer de novo, João 3,7, aqui está o problema, com a leitura da Bíblia, quando você ouve a frase, nascer de novo, nós temos de novo, um problema de vocabulário, porque, você não ouve isso, da maneira que Nicodemos ouviu, você ouve, influenciado, por muito, da cultura evangélica, o que você acha, você pensa, num televangelista, ou nos cultos, onde alguém fala, vem aqui na frente, para você aceitar Jesus, e nascer de novo, você acha que as pessoas, você começa a pensar, em pessoas andando pelos corredores, da igreja, repetindo a oração, do pecador, porque, você está olhando, isso é óbvio, que você está ouvindo, o que Jesus está dizendo, não como Nicodemos, estava ouvindo, eu não sei o que você pensa, mas eu creio que você sabe, que Nicodemos, não pensou em nada disso, quando Jesus, falou, não pensou em levantar a mão, e fazer uma oração, nem andar pelo corredor, da igreja, Nicodemos não pensou, em cristãos, indo a frente, para fazer oração, ele não pensou, em nenhuma dessas coisas, ele nunca tinha ouvido, esse termo antes, porque ele nunca tinha ouvido, esse termo antes, ele sabia, o que significava, de forma, que as pessoas hoje, por terem uma ideia errada, quando elas ouvem o termo, a ideia errada, vem à sua mente, quando Jesus disse para ele, você precisa nascer de novo, o que ele está dizendo é, você tem que começar, tudo de novo, Nicodemos, não há nada, na sua vida, que te recomende, diante de Deus, tudo na sua vida, te mostra, debaixo da ira de Deus, não há nada, nada bom em você, não há nada, que possa, ser um ponto de apoio, para você começar, a honrar a Deus, tudo na tua vida, está errado, de tal maneira, que a única maneira, de você, poder de fato, ir a Deus, é nascer de novo, não tem nada, na sua vida, que possa ser colocado, diante de Deus, que Deus vai dizer, bom, isso é bom, aquilo é ruim, não, não há nada, não há uma coisa, que você faz, que você, possa somar, ao que você precisa, você tem que voltar, para nada, tem que crescer novamente, você não tem nada, que te recomende, para Deus, tudo na sua vida, é pecado, nada, que você é, ou faz, apesar de você ser, muito diferente, daqueles fariseus, hipócritas, que eu denuncio, e você ser, muito diferente, das cobraduras, de imposto, das prostitutas, nada em você, merece o favor de Deus, agora, como é que Jesus, pode fazer isso, é o que Paulo, estava falando, não há diferença, é porque Jesus diz, João está dizendo, Paulo está dizendo, todo escritor na Bíblia, está dizendo, qualquer que seja, a sua definição, de pecado, que nós vamos chegar, daqui a pouco, a única coisa, que você tem que perceber, é que a definição, do pecado, deve ser isso, se é, a definição de Deus, deve ser a definição, de Jesus, deve ser a definição, de Paulo, não deve ser, nem as minhas ideias, principalmente, as ideias, do humanismo circular, ou seja, todo mundo, é um pecador, e não há diferença, a primeira, base, no evangelho, é que você, não pode fazer, nada, do que é necessário, para você, estar, debaixo, de algo, que mereça Deus, fazer algo, por você, você não pode, é, eu, não posso, você não pode, dividir o mundo, em dois grupos, bons e maus, o que nós, podemos fazer, hoje, o que é dito, é o oposto, não é, no homem, ser humano, lá no fundo, é bom, a beleza, você não pode, dividir entre bons e maus, porque só, há um grupo no mundo, e Paulo, está dizendo, não há diferença, não há diferença, você não pode, dividir o mundo assim, você não deve, todos pecaram, é inútil, a ideia, por exemplo, de qualquer coisa, Nicodemus, era um bom homem, entre aspas, ele podia ser, ótimo, para a sociedade dele, Jesus disse, você tem que nascer de novo, se fosse uma prostituta, ele ia dizer, você tem que nascer de novo, fosse um fariseu, é, impacável, não hipócrita, porque a gente tem a ideia, de que todo fariseu, era hipócrita, Paulo não era hipócrita, ele acreditava, em tudo, que ele fazia, ele era zeloso, ele disse, segundo a lei, eu fui fariseu, e eu fui o melhor de todos, no entanto, ele era impacável, contra Deus, o que que Paulo precisava, nascer de novo, e Nicodemus, nascer de novo, e a prostituta, que lavou os pés de Jesus, e beijou os pés de Jesus, precisava, nascer de novo, Isaqueu, nascer de novo, o melhor homem, Nicodemus, nascer de novo, agora, deixa eu te empurrar, um pouco mais, para frente, e se você está, se alguém, levanta dúvidas, de quem é um cristão ou não, eu já disse isso aqui, muitas pessoas não gostam, quando alguém diz assim, pastor, eu não sei se sou salvo, eu nunca digo para uma pessoa, você é salvo, eu não, não é, a Bíblia sempre fala sobre nós olharmos, para as realidades, da nossa vida, e se uma própria pessoa, diz que não sabe, porque que eu diria que eu sei, não é, eu não sei, eu acho que ela deve sim, olhar para as bases, da sua vida, como todos nós, devemos fazer, seria, totalmente, mas, normalmente, quando alguém diz para você isso, o teu impulso, natural, é dizer, não, que isso, lógico que você é salvo, não fique com esses pensamentos negativos, você vê, porque você é um homem psicológico, o homem psicológico, ele quer fazer o outro se sentir bem, não importa a realidade, contanto que o cara se sinta bem, sobre qualquer assunto, não é, você quer fazer a pessoa se sentir bem, então, tudo que faz ela se sentir mal, você quer tirar, mesmo que seja real, não é, então, se você não tem certeza, e, se é ou não é cristão, ou se você tem certeza que não é, aqui está o que eu gostaria que você, é, tirasse, nesse primeiro ponto, quando Jesus te chama de pecador, e te chama para a salvação, é, não leia através de nenhuma grade, que não seja bíblica, é, eu não me importo com o que outros ministros tenham falado, eu não ligo para que outras pessoas, possam ter dito a você, ou a qualquer pessoa, quando Jesus diz que você é um pecador, e que, é, você precisa nascer de novo, é, ele não está dizendo, você é ruim, eu quero que você seja bom, você é desobediente, eu quero que você limpe a sua vida, não, porque você vê, senão ele não diria isso para Nicodemus, porque Nicodemus, aos olhos de todo mundo, era bom, tinha limpado a vida dele, tinha vivido uma vida boa, porque, porque Nicodemus era uma pessoa, do bem, que estudava a Bíblia o tempo todo, e, que, queria até, você vê, procurou Jesus, porque achava que, ainda faltava, mais, eles estão dizendo, você, é, quando Jesus diz isso, ele não está dizendo, você é indisciplinado, e você precisa ser disciplinado, começar a ficar, mais disciplinado, por quê? Porque Nicodemus era disciplinado, ele não está dizendo, simplesmente, você precisa ler mais a Bíblia, entender mais a teologia, porque Nicodemus, entendi de teologia, e lia a Bíblia demais, ele está dizendo, é, você, é preconceituoso, é intolerante, mas eu quero que você, vive uma vida mais aberta, de tolerância e amor, não é isso que ele está dizendo, não é, é, você precisa fazer o mundo melhor, você precisa melhorar a sociedade, fazer o mundo melhor, não é isso que ele está dizendo, Nicodemus fazia a sociedade dele ser melhor, do ponto de vista do homem, Nicodemus já fazia tudo isso, se tudo isso tivesse qualquer peso, é, Jesus, não dizer isso para ele, é por isso que ele tem que usar os termos, nascido de novo, de Deus, João usa aqui, veja no versículo 10, versículo 11, o mundo, é, que não conhecia nada sobre Deus, e Israel, que conhecia tudo, sobre Deus, segundo as escrituras, é, precisavam da mesma coisa, estavam na mesma situação, não havia diferença, o grande religioso, conhecedor da Bíblia, chamado, Saulo de Tarso, e, uma prostituta romana, ele mesmo, chegou à conclusão, não há diferença, então, ali estava a luz verdadeira, que ilumia, a todo homem, que veio ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam, então, os chamados, gente boa, é, os chamados, gente que fazia bem, para a sociedade, como Nicodemos, e, todos os outros, eram tudo iguais, não é, Paulo diz, não há diferença, Jesus diz para Nicodemos, não há diferença, Nicodemos, você tem que nascer de novo, portanto, você tem que nascer de novo, em outras palavras, a mesma coisa, que acontece aqui, nos versos 10 e 14, é exatamente, o que Jesus explicita, mais tarde, para Nicodemos, em João 3, tudo o que ele quer dizer, quando diz, você é um pecador, você precisa ser salvo, ele não está sempre dizendo, você é, ruim, e tem o potencial, de se tornar melhor, é, eu quero que você se torne, uma pessoa mais limpa, mais agradável, mais útil para a sociedade, mais engajada, é, não, você tem que, ter muito cuidado, para não ler, o que Jesus diz, através, de qualquer pensamento, é, fora da Bíblia, agora, para os cristãos, deixe-me dizer uma coisa, para você, você realmente acredita, que você sabe, é, você sente, todo o tempo, que realmente, não há diferença, você realmente acredita, que a doutrina, cristã, você acredita realmente, na doutrina cristã, da universalidade, do pecado, como está no credo, eu creio, na remissão, dos pecados, você realmente acredita, que não há diferença, você diz, é claro que acredito, pastor, acredito nisso, na depravação total, não há diferença, eu sempre ouvi dizer isso, eu sei, que todos pecaram, para você saber, é, alguém pode dizer, ah, me diga algo, que eu não sei, isso eu não sei, olha para Paulo, por um minuto, deixe, é, de lado isso, e olhe, para ele, em Romanos 1, ele fala sobre os gentios, pagãos, em Romanos 2, ele fala sobre os judeus, e as pessoas que tinham a Bíblia, e eram religiosas, e depois ele diz, não há diferença entre elas, como não há diferença, você pode ver o mundo de diferença, pense sobre isso, aqui está um homem, que foi o mais escrupuloso, e mais moral, dos homens da Bíblia, Saulo de Tarso, ele chega a dizer, ele, é a Bíblia, ele está, ele é inspirado pelo Espírito, ele diz, segundo a lei, naquilo que é externo, eu fui irrepreensível, então, você está diante do homem, mais moral, e mais fiel, aos seus princípios, antes de se tornar cristão, ele olhou para os gentios, e ele dizia, há uma diferença enorme, entre eu e um pacão, na verdade, há uma diferença enorme, entre eu e outro judeu, na verdade, há uma diferença enorme, entre eu e outro fariseu, porque nem o fariseu, está no meu nível, eu fui o maior, de todos os fariseus, há uma diferença gigantesca, entre eu e outros fariseus, então, há uma diferença ainda maior, entre eu e o judeu comum, e imagine a diferença que há entre mim e um pagão, há um universo de diferença, então, antes de se tornar cristão, ele olhou para os ladrões, as prostitutas na rua, e ele disse, não há diferença, não, ele achava que havia uma diferença gigantesca, mesmo quando ele olhava para outro judeu, ele via a diferença, e mesmo quando ele olhava, é por isso que ele disse, que essa era a sua glória, ele era da descendência de Benjamin, segundo a lei, ele foi fariseu, e entre os fariseus, ele foi o maior, havia uma diferença, mas no minuto, em que ele se tornou cristão, verdadeiramente, ele disse, não há diferença, alguém diz, bem, agora, espera um minuto, que tipo de definição de pecado, Paulo podia ter, para dizer que não havia diferença, entre ele, e o mundo inteiro, porque ele era uma pessoa, altamente imoral, altamente escrupulosa, ele estava ali, obedecendo os mandamentos, as ordenanças, é óbvio que Paulo tinha, um vocabulário para o pecado, agora, que era totalmente diferente, do vocabulário que Saulo de Tarso, tinha para o pecado, antes Saulo de Tarso, diria que havia diferença, agora ele diz que não há diferença, então qual é a essência do pecado, porque que ele, vê assim, então a primeira definição de pecado, não é tanto uma regra, quebrada, ah, quantas vezes eu já disse isso, mas é uma relação, trocada, você põe a criatura, no lugar do criador, essa é a essência do pecado, a partir de você mesmo, olha para o versículo 10 e 11, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu, veio para o que era seu, e os seus, não receberam, é tudo sobre o pecado, mas você não vê nada, sobre nenhuma regra, que está sendo quebrada aqui, ele não está sendo reconhecido, como o criador, ele não está sendo reconhecido, como o Deus, ele não diz nada, sobre, uma regra, que foi quebrada, simplesmente, ele está falando sobre, ele disse que eles, eles o rejeitaram, ele não diz que eles, violaram, eles rejeitaram, eles não o reconheceram, eles não o receberam, não o reconheceram, pelo que ele é, eu sei que isso pode parecer, ser um pouco óbvio, à primeira vista, mas apenas ficar, se a gente ficar com, com o texto, por alguns minutos, a gente vê que não é óbvio, não é, é por isso que a formação do vocabulário, é fundamental, em outras palavras, quando você, quando você anda na floresta, parece que árvore é árvore, é uma coisa lógica, mas não é nada lógico, você não está vendo, as maravilhas da floresta, porque você não tem vocabulário, em outras palavras, quando a Bíblia define o pecado, ela não diz, e a definição de pecado, não é, está quebrando, simplesmente uma regra, Paulo quebrava menos regras, do que outras pessoas, parecia então, que ele era menos pecador, Nicodemus, quebrava muito menos regras, do que outras pessoas em Israel, parecia que ele era menos pecador, e ele quebrava muito menos regras, do que o mundo gentil, pagão, então vou dizer o porquê, você tem que reconhecer, e Paulo certamente fez isso, você nunca vai ter, esse entendimento, radical, bíblico, a menos que você perceba, que Deus define o pecado, de uma maneira, que é totalmente diferente, você pode estar obedecendo, todas as regras, e mergulhado, no pecado, você pode ser, amplamente, obediente, e moralmente bom, e estar na igreja, e estar lendo a Bíblia, e fazendo tudo certo, e ainda a ser, absolutamente, estar mergulhado, em seus pecados, Paulo, é assim, você diz, o que bem, a essência do pecado, não é tanto, que essas regras, foram quebradas, mas uma relação trocada, em Gênesis 3, por exemplo, em Gênesis 3, nós temos, um tipo de exposição bíblica, originária do pecado, e nós temos Adão, e Eva, no jardim, o que aprendemos lá, você diz, o que nós aprendemos, é que o pecado, está em quebrar uma regra, Deus estabeleceu uma regra, e a regra era, não coma da árvore, que está, essa árvore, porque não tinha que dela, vocês comerem, vocês vão morrer, e eles quebraram a regra, então, eles pecaram, nós temos que olhar, com cuidado maior, Deus disse, eu tenho uma regra, para você, não é, não é grande, não era uma regra grande, não parece difícil, e era apenas uma, parece que é o mundo, que todo mundo queria, imagina que só houvesse, uma coisa, que fosse pecado, todo o resto, não era, só tinha uma regra, não é, você pode imaginar, uma regra, quero dizer, seria, para muitas pessoas, a religião dos sonhos, não é, pessoas que não são realmente, capturadas pela beleza de Cristo, porque, uma regra só, e ele disse a Adão, olha, não minta, não, ele não falou isso para Adão, ele falou, basta não mentir, e tudo vai estar bem, para sempre, não, não, ele disse, não matarás, e tudo vai ficar bem com você, não, não foi isso que ele disse, ele disse, não, cometa adultério, não sei se daria para Adão, cometer adultério, mas, segundo a definição de Jesus, ele bem que podia imaginar, uma outra mulher, que não fosse Eva, e, assim, cometer, mas não foi essa regra, que Deus disse, você, ele não diz, não minta, ele não diz, não, quebre a regra de ouro, ou seja, não faça, só faça a Eva, aquilo que você gostaria, que Eva fizesse a você, não, não, não é essa regra, não é, então, é, Deus não deu nenhuma regra que fosse aquilo que as pessoas chamam de transcendente absoluto moral, é, o que é um transcendente absoluto moral? É algo que todo mundo, de alguma maneira, sente que é errado, não é, o cara pode dizer, ah, não acredito no certo e errado, então, mentir não é certo e errado, mente para ele, é, Sproul, é, que morreu há pouco tempo atrás, Sproul disse que uma vez, alguém chamou para ele e falou assim, pastor, eu não sei mais o que eu faço, porque meu irmão, ele não adianta eu pregar para ele, porque ele não acredita no certo e errado, ele não acredita no certo e errado, pastor, o que que eu faço para o meu irmão acreditar no certo e errado? e Sproul disse para ele, rouba a carteira dele, rouba a carteira dele e gasta o dinheiro, e ele vai, essa é a forma, o que que você faz para ele acreditar no certo e errado? logo ele vai dizer que está errado você pegar o dinheiro dele e gastar o dinheiro, rouba a carteira dele, que você vai ver que, é, não falha, então, um, um, transcendente absoluto moral é que todo mundo, em todo lugar, sabe o que é errado, ele faz e dá uma desculpa, ele dá uma explicação, ele diz por causa da sua criação, dá uma coisa psicológica e tal, mas ele acha que aquilo está errado, ele acha que todo mundo tem que fazer o que ele faz, o que ele quer, mas ele acha que quando outra pessoa quer que todo mundo faça o que ela quer, ele acha que esse cara é egoísta, ele sabe que é errado, ou, indo para uma coisa assim, todo mundo sabe que assassinato é errado, e, roubar é errado, é isso que o Sproul estava dizendo para o outro, ah, o teu irmão não acredita no certo e errado, rouba a carteira dele, e, você vai ver se ele não acredita no certo e errado, então, se Deus tivesse escolhido um desses, como a regra no jardim, ele teria dito, a essência do pecado é quebrar uma regra, uma regra que é um absoluto moral, mas, Deus não escolheu isso, não é? Porque ele queria nos ensinar a essência do pecado, ele simplesmente disse que eles não podiam comer de um fruto, então, o que Deus estava ensinando, se ele tivesse dito, não minta, não roube, não mate, mas, ele não fez isso, ele disse, não coma do fruto da árvore que eu te disse, bem, agora, isso não é uma das regras de ouro, você instintivamente, naquilo que Deus colocou em nossos corações, como lei moral, você não acha que comer uma fruta é errado, não é? Como matar, como mentir, isso não é uma das regras, isso não está nos dez mandamentos, isso não é um absoluto moral, não comer de um fruto, você, pelo aquilo que Deus colocou no coração do homem, você não acha isso que é errado, instintivamente, por que que Deus falou para eles não comerem da árvore? É porque era veneno? Deus disse assim, olha, essa árvore é venenosa, é a única árvore venenosa que eu coloquei no Jornal do Éden, se você comer, ela tem um veneno, você vai morrer, por isso que eu estou falando para você não comer, a razão é porque tem um veneno, é venenosa, não, não era venenosa, eles comeram, e você viu que não aconteceu nada, no sentido de que aquela árvore tinha um veneno para a biologia deles, o que, então, o que Deus fez significava? o que Deus estava dizendo era, faça alguma coisa simplesmente, porque, sou Deus, e você não é, faça algo simplesmente para honrar, quem eu sou como Deus, você vê que, ele veio para o que era seu, ele veio para o mundo que ele fez, e o mundo não recebeu, é a mesma coisa, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, ele está dizendo o seguinte, lá no Éden, faça simplesmente, é, deixe isso aqui de lado, simplesmente porque eu sou Deus, faça alguma coisa, só por causa da minha beleza, faça alguma coisa, só por causa da minha glória, faça alguma coisa, só por causa do que eu sou, ponto, não porque é moral, não porque te beneficia, ou não porque te prejudica, só por causa de quem eu sou, porque o filho obedece o pai, ele é o Deus eterno, ele obedece o pai, só porque o pai é, porque o pai faz todas as coisas, para a glória do filho, só porque o filho é, porque o Espírito Santo, se dignou em habitar, em homens pecadores, como nós, para glorificar Cristo, sabe, só por causa de quem eu sou, Deus está dizendo para Adão e Eva, quando Adão e Eva disseram, nós devemos desobedecer, eles já tinham, quebrado, no minuto em que você começa a se perguntar, eu devo ou não obedecer a Deus, ainda que você obedeça, você tem por definição, o que é pecado, agora você já está fazendo, o que você acha melhor, você trocou, de posição com Deus, é por isso que eu estava dizendo, que quando alguém começa a questionar, o que Deus chamou de pecado, e chama de outra coisa, essa é a essência da essência do pecado, eles não tinham feito nada, quando eles começaram a fazer a pergunta, eles estavam, se perguntando, eles não tinham, um comportamento, o pecado não tinha acontecido, mas o seu coração, já não estava no lugar certo, Deus não estava mais sendo visto, como Deus, como Senhor, como digno, então assim que você fizer a pergunta, eu devo obedecer, ou desobedecer, em primeiro lugar, você está assumindo, que você tem o direito de decidir, o que é certo, e o que é errado, para você, em segundo lugar, você está assumindo, que você tem a capacidade, e a sabedoria de decidir isso, você tem uma capacidade, uma sabedoria maior, do que a de Deus, em terceiro lugar, fica evidente, que você já fez a mudança, você trocou, o criador pela criatura, você já se colocou, no lugar de Deus, você já está no trono dele, você já está decidindo, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, você já acha, que a tua sabedoria, pode julgar Deus, qual é a chave, você substituiu Deus, por você mesmo, essa é a essência do pecado, Nicodemus fazia isso, a prostituta fazia isso, e os fariseus, que não eram como Nicodemus, mas eram hipócritas, também faziam isso, você colocou você no trono, e você fez de Deus o seu servo, você agora decide, o que é bom, o que é ruim, do que Deus disse, você com a sua sabedoria, julga a sabedoria dele, você se fez senhor, criador, e com isso, o versículo 10 diz, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, o mundo foi criado por ele, mas não iria reconhecê-lo como criador, não iria, o versículo 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, ele veio para o que era seu próprio, o que faz aquilo ser dele, é porque ele criou todas as coisas, isso significa que nós somos propriedade dele, quando alguém cria algo, ele é dono do que ele cria, pode ser uma música, pode ser uma invenção, de um aparelho eletrônico, quando uma pessoa cria algo, ele tem a patente, ou ele tem os direitos autorais, a essência do pecado, é você substituir Deus por você mesmo, você pode ser altamente religioso como Paulo, mas o que Paulo fazia, era estar sentado no trono, através das suas obediências, e do seu zelo, e aquela prostituta, se sentava no trono, através de quebrar todas as regras, e viver uma vida devassa, mas estava todo mundo, por isso que Paulo disse, não há diferença nenhuma entre eu e ela, eu estou controlando Deus, eu estou decidindo o que é certo, aquilo que eu acho que tem que ter na minha vida, eu mudo o nome, em vez de dizer que é pecado, eu digo que é uma disfunção, eu digo que é algum problema, de outra forma, Deus disse algo, mas eu digo outra coisa, eu na minha sabedoria já julguei, ele disse que, eu não devia andar assim, meu coração não devia ser assim, eu não devia sentir, viver assim, mas eu vejo diferente de Deus, eu tenho uma outra ideia, você vê, é a essência do pecado, e eu não estou debaixo dele como Deus e Criador, eu não recebo assim, e nós vemos então, que há duas maneiras de fazer isso, tem a maneira de Paulo, ou a de Nicodemo, sendo um grande homem, ou tem a maneira do Isaqueu, de Mateus, que quebraram todas as regras, porque eles queriam ficar ricos, de qualquer maneira, ou tem a maneira da prostituta, que lavou o pé de Jesus, então é, tem a maneira de alguém dizer, eu não acredito em Deus, eu acredito no humanismo secular, tem essa maneira, mas tem a maneira também de você ser legalista, e achar que você obedece algumas coisas, e por isso você agora está em uma situação diferente, em que Deus tem obrigações para com você, você não conseguiu ver, que todos merecem apenas a ira infinita de Deus, porque todos pecaram, todos se colocaram no lugar de Deus, então alguns dizem, eu não vou ouvir nada, vou fazer o que eu quero, outras, como Paulo, fazem algumas coisas, e dizem, agora Deus tem que me ouvir, e fazer o que eu quero, você vê, você está no mesmo lugar, mas outro caminho para tentar isso, um ou outro, todos os homens estão aí, ou numa variação disso, e é por isso que muitas pessoas, às vezes estão amargas, tristes, deprimidas, porque por exemplo, ela não casou, ela acha, eu devia ter casado, eu devia ter casado, com essa pessoa, é a pessoa dos meus sonhos, isso não aconteceu, como é que Deus pode deixar isso, ter acontecido comigo, eu sou obediente, Deus devia fazer o que eu quero, ou, como é que Deus deixou o meu emprego, ou minha saúde ir embora, como é que Deus, eu não entendo como Deus deixou isso, o que a pessoa está dizendo, eu fiz tanto, Deus tinha que fazer, essa parte aqui dele, você achou que através disso, você ia ficar sentado no trono da sua vida, e o outro achou que através de desobedecendo totalmente a Deus, ia ficar no trono da sua vida, essa é a essência do pecado, Paulo descreve todos nós assim, em Efésios 2, 12 e 13, que naquele tempo, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, os vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, ele diz, mas Cristo tinha que vir, e pregar a paz, aos que estavam longe, e aos que estavam perto, e pela cruz, você vê, os que estavam longe, que era o mundo que ele criou, tinham que ser trazidos, os que estavam perto também, essa menina de Paulo dizer, que ele vem, não para as pessoas só de longe, a princípio de Deus, mas mesmo as pessoas perto, como Paulo, como Nicodemos, e diz, você está lutando contra Deus, essa é a essência do pecado, a essência do pecado, é uma relação que você trocou, você se colocou no lugar de Deus, cada vez que você pensa, se deve ou não obedecer a Deus, essa é a essência do pecado, porque você está decidindo, você está se colocando no lugar dele, não é? Paulo percebeu, que ele estava fazendo isso, através de ser um fariseu, e outras pessoas estavam fazendo isso, através de serem totalmente devassas, então Paulo olhou e falou, não há diferença, entre eu e essas pessoas, todos nós pecamos, todos nós, nos colocamos, trocamos o criador pela criatura, e a primeira criatura, pelo qual nós trocamos o criador, somos nós mesmos, então, um sinal, de que você mudou o relacionamento, mesmo que você, não está quebrando as regras, você está vivendo aquela vida, que parece boa, é que você está constantemente irritado, triste, deprimido, porque a tua vida, não é o que devia ser, porque você sente, que Deus devia te dar, uma vida diferente, um destino diferente, um casamento tal, um trabalho tal, uma situação tal, você sente isso, você olha para as pessoas, que estão vivendo vidas licenciosas, e tem muito dinheiro, e você, e estão casados, e tem filhos, e você de repente, não está casado, não tem filhos, e você está, cada vez mais amargo, e você pensa, olha, é, porque que Deus, não está fazendo isso, por mim, você vê, essa pessoa não tem compreensão, bíblica do pecado, se mostra, é, é, compreensão cristã do pecado, não é tanto, que a regra, é quebrada, não é, quebrada, é outro sinal, outro sinal, de que apesar de você, é, viver na igreja, você não tem o vocabulário certo, mesmo quando você, quando você ouve, crê na remissão, dos pecados, como está no credo, é, porque você vive, dilacerado, e crivado, de, 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 problemas, porque você está sempre olhando para baixo, não é, você acha, que você está em uma posição, realmente superior, às outras pessoas, você nunca está encantado, com a graça, quando é assim, você está sempre olhando, como está todo mundo errado, no mundo, sim, simplesmente, você está usando, a sua obediência, para se assenhorar, não é, é, assim, é, numa posição, em que, fica evidente, que a tua compreensão do pecado, não é mais como Paulo, olhando para os romanos, e dizendo, não há diferença, pelas palavras, você está sendo, o seu próprio salvador, e você sente, que o que você faz, é que tem feito, realmente, a diferença, então, você pode fazer isso, quebrando regras, você pode fazer isso, é, obedecendo, mais regras possíveis, porque a essência, do pecado, é, e a razão, pela qual Paulo, pregou a justificação, somente pela graça, através da fé, não era porque os judeus, que se opunham a ele, careciam da doutrina, da graça, mas, porque eles não tinham, uma doutrina, de pecado, e quando a gente, não tem a doutrina, do pecado, a graça é difícil, você vê que as doutrinas, da graça, tem dificuldade, no meio evangélico, por quê? porque as pessoas, não tem uma doutrina, do pecado, não tem um vocabulário, para o pecado, elas tem uma ideia errada, do pecado, elas acham que realmente, é, só a graça, elas, tem algo nelas, não pode ser só a graça, porque elas tem a doutrina, errada, do pecado, que faz a graça, de Deus, em Cristo, ser a única fundação, da nossa aceitação, diante de Deus, é um problema, para a maioria, dos que se dizem, evangélicos, e algumas pessoas, dizem que isso é, periférico, isso não é periférico, isso está no coração, do evangelho, para Paulo, é precisamente, a pecaminosidade, essencial, da humanidade, que requer, uma salvação, baseada na graça, para além de tudo, que a humanidade, vê naturalmente, então, tem problema de fazer, uma pausa, quando eu li, e, me perguntado, sempre que eu estou lendo Paulo, em Romanos, eu sei, da minha, condição, realmente, eu sei, o que ele quer dizer, com a minha, pecaminosidade, essencial, eu tenho uma ideia, de que, do que, é sobre mim, do que, essencialmente, em mim, exigiu, a morte de Cristo, eu acho, que é porque, eu quebrei, algumas regras, apenas, que ele teve que, ser esmagado, eu tenho, alguma noção, adequada, do meu próprio mal, você vê, o que é a vida eterna, como a gente vê o de manhã, é reconhecer Deus, como o único Deus, é exatamente, não haver a troca, deu, no lugar de Deus, nunca mais, não é, deu não estar no lugar de Deus, a vida eterna, é conhecer a ti, somente, como Deus, então sim, não é, é, o judaísmo, eles acreditavam em pecado, e perdão, é por isso, é por isso, que tinha todos, aqueles sistemas, de animais, sendo mortos, Paulo, era uma pessoa, que pedia perdão, a Deus, é, eles não descartavam, a ideia, de que eles precisavam, da misericórdia, de Deus, não é, e a maior parte, dos cristãos, são exatamente, como Paulo era, e os judeus, eles acreditavam, que tinha coisas erradas, nele, mas tinha muitas coisas, boas, eles não entendiam, a essência, do pecado, por isso, eles não entendiam, a salvação, só pela graça, por isso, muitas pessoas, que dizem cristãs, hoje, não entendem, a salvação, só pela graça, porque elas não tem, a definição, elas não tem, um vocabulário, para o pecado, é uma coisa, que governa, as mentes, e naturalmente, o homem, nunca, consegue enxergar, a essência, do que é pecado, ele pretende entender, o que é quebrar, algumas regras, é, nós nunca, chegamos naturalmente, num ponto, em que nós, somos tão pecaminosos, que nós não podemos, contribuir, com qualquer coisa, para a nossa aceitação, diante de Deus, porque, quando nós achamos isso, nós estamos exatamente, nos colocando no lugar, que é a essência, do pecado, não há boas obras, em qualquer lugar, na humanidade, não regenerada, nunca houve, desde a queda de Adão, e isso, é, é o quão, ruim, as coisas são, então, doutrinadamente, deve ficar claro, que se, eu não ver, a verdadeira natureza, profundidade, poder, extensão, do pecado, não é só, que eu tenho, uma visão, um pouco distorcida, eu não consigo, entender, a salvação, de fato, algumas pessoas, vai dizer, que uma pessoa, que não compreende isso, e não compreende, a doutrina, a salvação, só pela graça, tudo bem, ela não entendeu, uma parte, que não é essencial, isso aqui, é o coração, de tudo, nós cremos, na remissão, dos nossos pecados, se nós não entendemos, o que é o pecado, a nossa crença, na remissão, não tem, validade, porque não está, baseada, em fatos, e quando nós, não temos fatos, nós não temos, realidade, então, a doutrina, da justificação, é, necessariamente, é distorcida, e todas as coisas, que, são comuns, é a salvação, por isso, que nós, antes de falarmos, sobre Cristo, olhamos para a vida, eterna, que ele disse, eu morri, para dar a vida, nós vimos, o que ela é, e a remissão, de pecados, se nós não entendermos, isso, tudo que a gente falar, sobre Cristo, já não faz mais sentido, o que aconteceu, quando Cristo morreu, é, pelo pecado, o que acontece, na conversão, novo nascimento, fé, arrependimento, ou santificação, ou a perseverança, dos santos, o que vai ser, o céu, é, eu conheço, a natureza, do meu próprio pecado, eu tenho, um vocabulário, bíblico, e o meu coração, foi levado, a essa realidade, você tem, um sentido próprio, do poder, e da profundidade, do mal, que você, que o homem, está lidando, quando fala, quando o Paulo fala, o pecado, que habita em mim, como alguém, ousa, chamar essas coisas, com nomes, humanistas, seculares, despindo, o pecado, daquilo que ele é, eu tenho, um tipo de amor, a Cristo, e gratidão, pela graça, que corresponde, aos horrores, do pecado, que eu fui resgatado, do poder, da abrangência, quanto mais, você diminui, o que o pecado é, e não vê a sua essência, menos a graça, é maravilhosa, e é por isso, que as pessoas, não são transformadas, elas não estão encantadas, maravilhadas, com a graça, com a glória de Deus, na face de Cristo, elas tem, a maior parte do problema, da vida delas, é, biológico, psicológico, não tem nada a ver, com o pecado, muito pouco, tem a ver, com o que Cristo fez, e o evangelho, é algo, que não é o poder, que traz a vida eterna, não é, então, Agostinho, é, diz que os seres humanos, são tão pecadores, que além da graça de Deus, em Cristo, não podemos fazer, qualquer, coisa boa, em tudo, é uma questão permanente, porque você sabe, que você chama, é, muito do, do que o incrédulo faz, de bom, construir um hospital, manter o limite da velocidade, negociar a paz, de repente, curar uma doença, descobrir uma vacina, alimentar os pobres, pagar um salário justo, e assim por diante, e a própria diz, diz que, pessoas comuns, sem referência a fé, podem fazer, entre aspas, essas boas obras, e, o que Agostinho e Lutero, estão dizendo, quando dizem, os seres humanos, são incapazes de fazer, qualquer coisa boa, é, é, porque, eles estão olhando, para a essência, do que é o pecado, pois que, somos mais excelentes, de maneira nenhuma, pois, já dantes, demonstramos, que tanto judeus, como gregos, todos estão debaixo do pecado, Romanos 3,9, ele não deixa dúvidas, sobre a sua conclusão, no versículo seguinte, não há justo, nenhum sequer, não adianta você, começar a fazer escalas, aqui, ou no 12, ninguém faz o bem, nenhum sequer, por isso, volta-se então, para Romanos 1, em busca da essência, do pecado, essencialmente, a gente quer dizer o que, o que há, na parte inferior, quando você pega, tudo o que você chama de pecado, há uma coisa, que quando você chega lá, é a parte de baixo, não tem nada abaixo, aquilo é a essência, e qual é a essência, é que você, trocou, o lugar, da criatura, e do criador, é isso, que faz todas as outras coisas, serem pecados, até as coisas que, aparentemente, são boas, que estão sendo feitas, como Paulo fazia, muitas coisas que eram boas, ao olhar, mas não passava de pecados, espetaculares, como diz a Agostinho, porque a essência, quando você vai, camada por camada, até chegar lá na última, que não tem uma camada por baixo, a essência, é a troca de relação, da criatura, no lugar do criador, então, o que faz, todas as ações, pecaminosas, e pecadores, o que está errado, com a gente, no nosso núcleo, que dá origem, a tantos tipos, diferentes de mal, e até, aquilo que, aparentemente, nós, horizontalmente, jogaremos como uma coisa boa, ser má também, porque, essa é a realidade, porque você vai, cada uma, dessas, camadas, e você vê que, lá no fundo, essa troca, entre a criatura e o criador, é a essência da depravação, daquilo que a Bíblia chama, depravação total do homem, a razão de, 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 as obras, é porque, Paulo faz isso, é porque Jesus faz isso, é porque Jesus olha para Nicodemos, e diz, você tem que nascer de novo, abaixo, de todas essas coisas, aparentemente boas, que você faz, só existe pecado, abaixo, de tudo isso, você trocou, o lugar, da criatura, e se colocou no lugar, você trocou o lugar do criador, e colocou a criatura no lugar, que é você mesmo, e, Paulo não faz isso, por acaso, Paulo não faz isso aqui, como muitos cristãos vão fazer, depois dizer, ah, isso aqui é periférico, estou falando isso tudo aqui, mas isso aqui não é fundamental, não, é a base, isso é a raiz, Paulo vê que a essência, ou a raiz, de todo pecado, é uma presença, uma força em nós, é parte de quem nós somos, chamado pecado, por exemplo, em Romano 7, 8, ele diz, o pecado aproveitando a oportunidade, pelo mandamento despertou em mim, todo tipo de concupiscência, é um poder, é, a cubiça, por exemplo, é um pecado no coração, um coração, é, que, se colocou no lugar de Deus, de tal maneira que, ele, simplesmente, quando ouve, Deus dizer não, ele, ele diz, por que não, se eu quero, se esse é o meu, desejo, o pecado, produz cubiça, e cubiça é pecado, você vê que o pecado, produz pecado, há algo chamado pecado, lá no fundo, não é, que é a essência daquela troca, que produz os pecados, porque Paulo diz, o pecado, produziu a cubiça em mim, mas cubiça é pecado, é por isso, não é um pecado, sobre o pecado, é, que, produz, pecados, até chegar na camada, final, e essencial, e é isso que nós queremos, nós queremos a raiz, e Paulo diz assim, no versículo 18, do capítulo 1º de Romanos, porque do céu, se manifesta a ira de Deus, sobre toda a impiedade, e injustiça dos homens, que detém a verdade, e injustiça, outra versão, portanto a ira de Deus, é revelada do céu, contra toda a impiedade, e injustiça dos homens, que suprimem, a verdade, pela injustiça, ou de quion, suprimir, aqui a humanidade em geral, é descrito como ímpia, e injusta, todo mundo, Paulo, Nicodemos, a prostituta, todo mundo, João diz em 1 João 5, 17, toda injustiça, adquia de novo, é pecado, então nós estamos falando, sobre o pecado aqui, e Paulo, escolhe para falar sobre isso, pela primeira vez, em termos de impiedade, e injustiça, é a primeira coisa, que ele diz sobre isso, é que, é, isso leva as pessoas, a suprimir a verdade, você vê, o pecado, repele a luz da verdade, e corre para a escuridão, da mentira, ele vai dizer, que o pecado, não é pecado, ele vai começar, a redefinir as coisas, ele agora, é o criador, ele agora, se colocou no lugar de Deus, ele está redefinindo o pecado, ele está dando outros nomes, ele pode usar o humanismo secular, pode usar a sua própria cabeça, não sei o que ele pode fazer, o homem é, 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 pródigo nisso, mas ele, ele está suprimindo a verdade, quando alguém está defendendo coisas, que o humanismo secular defende, o que ele está fazendo, nada mais é, do que a essência, do que está sendo descrito aqui, Jesus disse, que nós somos pecadores, culpados, não porque somos vítimas da escuridão, mas porque nós amamos, a luz veio ao mundo, e as pessoas amaram, mais as trevas, do que a luz, você vê, como essa camada, inferior, essencialmente, é, um desprezo a Deus, que troca, de posição com ele, que esse foi o pecado no Éden, não a ação, a ação foi o resultado, então João, a luz veio ao mundo, e o mundo amou as trevas, que verdade particular, o pecado odeia, o pecado odeia algo, o que que ele odeia, o versículo seguinte, Romanos 1,19, diz que a razão pela qual, a gente sabe, que os homens detêm a verdade, suprimem a verdade, é, porque, o que se pode conhecer de Deus, é manifesto entre eles, porque Deus tem mostrado a eles, o conhecimento de Deus, é repulsivo, para o pecado, o pecado, odeia o conhecimento de Deus, porque, é, o oposto, é o reconhecimento dele, como Deus, você vê que é impossível, para o homem, porque o oposto disso, é a vida eterna, a vida eterna é, nós vimos, conhecer a ti, somente, como Deus, o pecado, é essencialmente, o oposto disso, ninguém é cristão, nós vimos, se não tem a vida eterna, e aquilo que, ela começa a produzir, o conhecimento de Deus, é repulsivo, para o pecado, assim, Paulo, quando, é, esse conhecimento, é suprimido, é, nós não temos desculpa, porque ele diz, no versículo 20, 21, então, eles ficam inexcusáveis, para, ou porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe, deram graças, assim, a raiz de suprimir o conhecimento de Deus, é o desejo, de não glorificar a Deus como Deus, não reconhecer, não conhecê-lo como o único Deus, e nem ser grato, somente a ele, o pecado, não gosta de glorificar Deus, a vida eterna, é, glorificá-lo, em todas as coisas, você vê, como você está, em situações, o pecado, não gosta, de dar graças a Deus, por tudo, sabendo que ele, é dono de tudo, não deve nada, daí, tudo, deve produzir em nossos corações, ação de graça, o pecado odeia glorificar a Deus, e agradecer a Deus, e é isso que, ímpio significa, no versículo 18, impiedade e injustiça, disse ele, que detém a verdade, ou seja, a verdade de que Deus, é infinitamente digno de glória, que Deus é, é a fonte de toda alegria, gozo, paz, alegria, o pecado odeia isso, por isso, o pecado odeia, dar graças a Deus, por toda a glória, que Deus, tem, o pecado odeia isso, e portanto, ele suprime essa verdade, ele vai dizer, que ele não é feliz, não é por causa, que ele não está glorificando a Deus, é por causa de algum outro problema, é alguma coisa na biologia, é alguma coisa no mundo, é alguma coisa na sociedade, ele nega o fato, ele suprime o fato, de que se Deus, fosse Deus na sua vida, nada disso, porque Jesus viveu nesse mundo, e foi um homem de dores, Jesus viveu nesse mundo, e foi um homem de dores, sofredor, desprezado, tudo que o mundo pode fazer mal, alguém fez a Jesus, e ele, era cheio de gozo, paz, alegria, você vê, porque, o seu pai, estava no lugar certo, mas, o homem vai dizer, não, não é porque Deus, não está no lugar certo na minha vida, eu não sou feliz, eu não tenho alegria, eu não tenho paz, é por causa daquela outra coisa, é por causa daquela coisa, suprime a verdade, a verdade, mas o pecado, não é apenas um odiador, o pecado, não só odeia, Deus ser o centro de tudo, ser a fonte de toda alegria, gozo, paz, e quando não tem, não tem essas coisas, o pecado, não só odeia isso, ele veio para o que era, seus não receberam, isso seria horrível, mas, é só parte do que o pecado é, o pecado, odeia, Deus como Deus, mas, ele também é amante, pecado não é só um odiador, quando a verdade é odiada, e suprimida, a mentira é abraçada, se você não gostar de uma parte do evangelho, você vai abraçar uma mentira, que substitui aquela parte, você pode não gostar da doutrina do pecado, sobre determinadas coisas, então você vai abraçar o humanismo, para substituir aquilo, quando você não gosta de algo, você vai abraçar outra coisa, que você gosta mais, quando alguém não gosta mais, do cônjuge, vai acabar achando outra pessoa, o pecado, ele não só odeia Deus, assim, ele substitui, então, quando a verdade é suprimida, necessariamente, a verdade, a mentira é abraçada, um cristão, uma pessoa que existe cristã, que tem problema com uma verdade bíblica, ele vai abraçar uma mentira humanista, para botar no lugar, tem que ficar alguma coisa no lugar, quando a verdade é odiada, ela é suprimida, e a mentira é amada, e por ser amada, ela é abraçada, isso é descrito mais e mais, no resto do capítulo 1, veja como diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 22, 23 do capítulo 1 de Romanos, dizendo-se sábios, eles, isto é, aqueles que detêm a verdade, e tiveram seus corações, obscurecidos na escuridão, se tornaram loucos, e trocaram a glória de Deus, imortal, pela criação, por coisas criadas, você vê, eles não ficaram só, ao não abraçar a glória de Deus, como o seu tudo, eles não ficaram sem abraçar algo, eles tinham que abraçar outra coisa, eles não apenas enterraram a verdade, eles abraçaram amantes alternativos, nós vimos Deus como amante, esses dias, quando você não tem Deus como amante, você vai abraçar outra amante, não há vácuo, quando o verdadeiro Deus é rejeitado, quando a verdade bíblica é rejeitada, você vai abraçar outra, uma mentira no lugar da verdade, ninguém, que deixa de abraçar uma verdade bíblica sobre o pecado, vai abraçar uma mentira humanista secular, sobre aquele pecado, não tem jeito, você não fica num vácuo, o pecado odeia o verdadeiro Deus, e ama as imagens que ele cria para substituir Deus, ele odeia uma coisa e ama a outra, a luz veio ao mundo, eles amaram a luz, não amaram, então eles amaram as trevas, você vê, eles não ficaram sem amar nada, porque é a raiz do pecado, e se alguma vez houve uma época, dedicada a isso, é a nossa era, pensamos a maior parte do nosso tempo, de lazer olhando para imagens, veja como Paulo descreve agora a relação entre esse intercâmbio, esse supressor do verdadeiro Deus, esse abraço aos substitutos de Deus, aos substitutos da verdade de Deus, aí ele veio para o que era seu, o que era seu não receberam, mas abraçaram outra coisa, o versículo 24 diz, portanto, não é, porque houve essa troca, da verdade, pela mentira, da luz, pela escuridão, Deus os entregou a concupiscência, a desejos, desejos fortes, concupiscência é isso, de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, por causa da troca, do versículo 23, Deus tira a mão, fora, e a impiedade, a injustiça do coração humano, começa a pecar desenfreadamente, Deus, como parte do seu juízo, tira as restrições, e tudo só piora, quanto mais as pessoas querem edificar, e construir a sociedade, mais ela vai para o buraco, e para que não, a gente não perca a conexão, entre o versículo 23 e 24, a raiz de suprimir Deus, e, substituir, e as impurezas da vida, ele afirma novamente, a conexão entre o versículo 24 e 25, por isso Deus, os entregou a impureza sexual, segundo o desejo, pecaminoso dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, trocaram a verdade de Deus, pela mentira, e adoraram, e serviram, a criação, no lugar do Criador, que é bendito, para sempre, amém, você vê, essa é a essência do pecado, é a camada final, se você não entender isso, você não tem um vocabulário, para passear pela Bíblia, e ser capturado, pela beleza da salvação, ser capturado, pela realidade, de que só a graça, sozinha, pode operar isso, e que quando o homem é salvo, ele não é salvo, simplesmente, a vida eterna, aquilo que, Deus fez, em relação ao pecado, é fazer um coração, que não é mais, controlado, por essa troca, ele, ele é levado, para a vida eterna, onde ele começa a enxergar, e ver coisas, que naquela outro nível, do que nós chamávamos vida, vida meramente natural, ele não podia ver, ele agora conhece Deus, como Deus, a troca, foi desfeita, não é, a essência, do que dominava, é por isso que você está debaixo da graça, o pecado não tem mais aquele, domínio que Paulo diz, então, essa é a raiz, o pecado odeia a verdade de Deus, e suprime, e quando ele faz isso, ele não fica no vácuo, ele passa a amar, a mentira, você pode ver, toque numa mentira, que contraria uma doutrina bíblica, e as pessoas ficam muito furiosas, porque você tocou em algo, que elas amam, a pessoa não fica no vácuo, quando ela não abraça, a verdade de Deus, pecado, gosta de adorar, e servir a criatura, por isso que toda coisa, que foi do humanismo secular, é abraçado no mundo, porque o pecado adora, adora servir a criatura, e não o criador, essa é a raiz do pecado, é a mesma coisa, que nós vimos em João, e, se nós não tivermos o vocabulário, do que é o pecado, quando nós falarmos, sobre a remissão dos pecados, Jesus veio fazer duas coisas, nos redimir do pecado, nos dar a vida eterna, hoje de manhã, nós vimos o vocabulário, para a vida eterna, é totalmente diferente, do que a mente natural, poderia supor, e agora nós olhamos, para o que é a essência do pecado, é totalmente diferente, tanto do que o homem, totalmente longe, de Deus, como eram os gentios, como a mente natural, quando está em contato, com a palavra de Deus, porque ela está em, suprime a verdade, nós precisamos, desesperadamente, de um vocabulário bíblico, para quando nós andarmos, nas páginas da Bíblia, de fato, nós, como novas criaturas, vermos nelas, a face, de Cristo, e vermos, na face de Cristo, na sua obra, maravilhosa, que lidou com o pecado, que nos levou a Deus, que nos deu a vida eterna, Ele me deu o poder, para dar a vida eterna, a todos aqueles, que Ele me deu, e a vida eterna, é essa, conhecer Ele, somente, como o único Deus, não as nossas definições, Ele, o verdadeiro Deus, e somente Ele, e Ele está no lugar, de Deus, porque o pecado, era a troca, exatamente de Deus, pela criatura, começando por mim mesmo, todas essas supressões, esse abraçar da mentira, no lugar da verdade, ou essa mistura, entre elas, começa a ser, eclipsada, por essa vida, e isso cresce, à medida que nós, passeamos diariamente, nas páginas, das escrituras, com essas realidades, diante de nós, mas sem vocabulário, você sequer vê, a realidade, como acontece, numa floresta, quando acontece, quando nós olhamos para o sol, como eu, assistindo, o resgate, do soldado Ryan, eu não tinha vocabulário, eu não conseguia entender, eu não conseguia avançar, junto com eles, naquele mundo, naquela situação, Deus queira, que nós, quando olharmos, para algo, tão básico, como o credo, dos apóstolos, que diz, creio, na vida eterna, ou, creio, na remissão, de pecados, ou, creio, a fé bíblica, como nós vimos, ou, creio em Deus Pai, todo poderoso, nós tenhamos o vocabulário certo, que, habita, novamente, no novo coração, naquela realidade, que Jesus disse para Nicodemos, é necessário, que você nasça de novo, que a gente, não seja, mero, homens naturais, porque nós vimos, que há uma diferença imensa, hoje de manhã, entre a vida vegetal, para a vida animal, para a vida do homem natural, para a vida do homem, que tem a vida eterna, é um novo domínio, é um, é, é um alcance, infinitamente maior, do que, aquilo que nós chamamos de vida, no nível, anterior, se alguém é cristão, e está, simplesmente, naquele nível natural, é óbvio, que ele, não tem, vida eterna, e você vê, que a vida eterna, é exatamente Deus, no lugar de Deus, é conhecer Deus, como Deus, e a essência do pecado, é exatamente, trocar Deus, pela criatura, esse vocabulário, nos faz, ver, uma riqueza imensa, mesmo na verdade, básica, do credo, mas, quando nós passeamos, pelas escrituras, somos mudados, realmente, de um grau de glória, para outro, porque nós estamos, olhando, nela, para a própria, face de Cristo, e nela, nós vemos, a glória de Deus, então, nós somos, transformados, pai, obrigado, por esta noite, come to me, you will reward, and I will give you rest, and I will give you rest, come to me, you will reward, and I will give you rest, 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 for my yoke is easy, and my burden is light, take me upon you, and I will give you rest, and I will give you rest, come to me, you broken one, and I will give you rest, and I will give you rest, I will give you rest, Amém.